DJ Mario Rosa DJ Mario Rosa DJ Mario Rosa DJ Mario Rosa Estou no osso, o duprata já tá famoso, sento o cuduro apetitoso, o cenário tá preparado, o magia foi afacalhado, é bem feito sem o inspirado, o papai te deixou burrado, as carinas fazem a roda, voltei lá, tomba, sou no boda, quando é que custa uma sabulara, na cidade estou arrasada, eu gosto de tirar o sossego, é pra saber, grande amorcego, faço dançar a multidão, este meu dom não veio em vão, que beijo em troço e pico, e pra saber que eu não me gosto, eu ando animo, tô no osso, o duprata já tá famoso, sento o cuduro apetitoso, che machê dança só, a dama dança só, a baró dança só, o mestre e arada, o rock borsita, o emiju já dá, o som já notada, o mochi canta, que beija, o gilipo se dá, o rock borsita, que beija, a pofandojada, que beija, o quilamu já dá, que beija, o saborosa dá, que beija, a dama miluxa dá, que beija, a dama palina dá, que beija, a mãezinha dá, que o som já notada, que beija, o tudo e gabiú come. Aqui na bola ninguém fala, a dama comanda essa sala, com tudo cenário, nada mais, essa batida é pro meu infaí, nesse som eu vou te mostrar, mario rosa está me queixar, noite de atada de nari, nesse queto eu vou comandar, quem é que me vai parar, nós juntos eu estou comandar, que beijo em troço e pico, fica a saber eu não me gosto, eu animo, te dou no osso, o duprata já tá famoso, sento o pédalo apetitoso, Mano a dança só, já está batendo, essa nova dança, tem live a war, dá uma dança só, já está batendo, essa nova dança, tem live a war. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti